E nós temos um convite muito especial pra você neste sábado no Vida Mais Leve. Que tal conhecermos um pouco mais da história e de toda a trajetória da Rádio Mãe do Sudoeste, a Rádio Selinalta, que completou 68 anos no último dia 31 de julho? E pra falar sobre essa data tão importante, o nosso convidado será o coordenador e jornalista da Rádio Selinalta, Edson Onizer. Não é isso, Edson? É isso mesmo. Te convido para o próximo sábado, então, falar um pouquinho da nossa Rádio Mãe. Te convido para saber um pouco mais da história da nossa Rádio da Paz e do Bem. Até lá! Não perca, hein? Nós te esperamos. Será neste sábado.